E se eu moro naquela região, que eu só eu não fico para mim. Não tem o Carnaval? Não, não. Não tem a palavra, mas se eu não vivesse antes. E você não se conhecia, então eu já vi. Eu já vi um dia a partir da noite, o que eu tinha feito? Nós já fizemos em casa... Eu não fizemos por dentro da minha casa, não fazemos por uma criança e não fazemos por conta, mas nós tivemos por conta do mundo. Nós lhe levamos a fazer com a sessão da minha casa. E nós vamos viver com a família... porque nós sabemos que temos muito mais ou menos e cosìpia que o Senhor seria. Ele é um fio realizado. Ele é um fio de Jesus, que ele ensina com muita bênção. Saúdo que não fazem por nós mais um fio de Jesus. Nós temos-nos que nos comentários de Passos do Senhor, e que nós também nos incompras de Deus. Nós os livros do Senhor e descer dos carros do Senhor. O que é o que é o que é o que é o que é? E aí 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 E aí